E aí, manos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, hoje pra mais um super unboxing de uma coisa extraordinária, uma das coisas mais legais que eu já comprei pela internet. Manos, pela tumba vocês já sabem o que é, mas totalmente diferente de você ver isso aqui na mão. Então, uma K47 Kalashnikov, é uma arma acho que russa, não pesquisei antes de gravar esse vídeo porque eu recebi ela hoje e eu quis logo fazer o unboxing dessa coisa mais linda que eu já comprei. Já tenho duas armas aqui de Airsoft, duas pistolas que eu prendi com uma fita dupla face com velcro, que ficou bem legal no meu setup e deste lado aqui eu quero colocar a Kalashnikov. Tô pensando em trocar os lados, essas duas aqui, mover pra lá e colocar essa melezinha aqui, manos! Não medi ainda, não sei se vai dar certo. Vamos lá então, galera! É uma arma Spring de Airsoft, tá? Comprei aqui no Brasil mesmo, tive que mandar meus documentos pra fazer a compra. Ela não é 100% em metal, apenas o cano dela é de metal, o resto é tudo em plástico, né? Mas é perfeitinha. E é isso aí, é uma arma Spring, é um tiro por vez, ela não precisa de gás e nem elétrica. É uma arma um pouquinho mais simples, eu comprei especificamente pra mim colocar no meu setup. Não é pra jogar Airsoft, essa arma aqui não é recomendada. Se você for com ela em campo, você vai se ferrar. Você vai tomar muito tiro. Por que, galera? Ela é uma arma um pouquinho complicada. Todo tiro que você vai efetuar, você tem que recarregar ela. Eu vou fazer o unboxing agora, eu vou abrir pra vocês ele, vou mostrar os detalhes da caixa. Começando aqui, ó. Vamos lá. Esses são os detalhes da caixa. Tá? Algumas informações da arma aqui, se vocês quiserem dar uma pausada no vídeo e depois dar uma olhadinha. Algumas informações estão aqui. E eu vou abrir a caixa pra vocês. Tô fazendo esse unboxing em pé, diferente do que sentado. Ela sentada tava um pouquinho complicado. Olha isso, galera. Vou tentar segurar ela aqui pra ela não cair. Olha que legal. Parece madeira, mas não é. Algumas instruções da arma de como a gente deve lubrificar, usá-la perfeitamente. Esse aqui é o manual original da arma, AK-47 FC Kalashik 9. Eu acho que é assim que a gente se fala. Eu tenho certeza que é uma arma russa, cara. Pelo negócio de Kalashik 9 aí. É certeza que é russa. Sei que é uma das armas preferidas aí na Guerrilla, né? É uma arma de baixa manutenção. E o que o pessoal gosta muito desta arma aqui. Pelo menos aquele povo da Arábia lá, eu sei que eles curtem demais isso aqui, né? Bom, manos. O que eu tenho pra dizer? Paguei R$400,00 nessa Airsoft. Cano dela em metal, pontinha alaranjada. Isso aqui você nunca deve remover essa ponta. Mesmo você vai transportar em algum lugar, essa ponta é o que identifica que essa arma aqui é uma arma de Airsoft, tá? Aqui, carregador dela que você engatilha. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá engatilhada. Não sei se tem bolinha no pente. Deixa eu fazer um disparo aqui. Não tem, ainda bem. Eu fiz alguns testes com ela. Não é uma arma muito precisa, tá? É uma arma mais de brinquedo mesmo. É uma toy, vamos dizer assim. Por isso que eu falo pra vocês não praticarem Airsoft com uma arma desse tipo aqui. Tem que ser uma arma mais profissional, uma arma melhor. Então, vamos lá. Seguinte. Alça de mira, totalmente ajustável, tá? Você consegue movimentar ela. Vamos focar aqui. Então, você consegue movimentar ela, erguer ela pra cima e mais pra baixo. Outra mira aqui, ó. Alça de mira aqui na frente. E é essa aqui. Olha aí. Vários ajustes. Mostrando pra vocês o detalhe perfeitamente, hein, galera? Olha isso, ó. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, ajuste de hop-up. Hop-up é o que regula o tiro, tá? Vamos lá. O que mais aqui? Aqui é uma trava de segurança. Aqui ela tá travada pra cima. Aqui, galera. Uma trava de segurança. Pra cima ela tá travada. Pra baixo o gatilho funciona. Então, sempre que você for manusear uma arma de airsoft, deixe sempre a trava de segurança pra cima, beleza? Pra não ter nenhum problema. Aqui a punhadeira. Aqui também, mesma coisa. Tá? Aqui, isso aqui remove, galera. Eu acho que tem um peso aqui, ó. Pra dar um equilíbrio na arma. Que mais? Vamos lá. Veio uma bandoleira, pra gente poder pendurar a arma. Não veio nenhuma bolinha, tá? Eu tive que pegar umas minis... As esferinhas do meu irmão do revólver dele. Eu acho que não é a medida correta. Tive um pouquinho de dificuldade pra colocar elas no carregador. E isso aqui é o pente dela, galera. Não sei se vocês conseguem ver. Já tem uma aqui. Tá? A gente abre essa gavetinha e coloca essas bolinhas aqui. Aqui embaixo, tem um negocinho que você gira pra colocar as bolinhas pra cima. Também bem legal. Vamos colocar essa belezinha aqui. Você faz aqui. Puxa a travinha um pouquinho complicado. E encaixa. Olha isso, galera. Show! Do jeito que veio, eu deixei. Vamos encaixar pra ver como que fica. Pra gente colocar isso aqui em funcionamento. Não sei se eu vou fazer algum disparo com ela. Essa arma que eu comprei apenas pra fazer ela de enfeite mesmo, viu galera? Não vai ser uma arma que eu vou ficar brincando com ela usar. É uma arma de brinquedo, tá? Acho que é assim, né? É isso aí. Não gostei muito. É muito, acho que muito pequena. Ficou um pouco apertada pra mim, ó. É meio complicado com esse negócio aqui. Isso aqui vai ser mesmo só pra enfeite. Não vou usar isso aqui. Deixa eu tirar já, remover daqui. Bom, rapaziada. Então é isso aí. Pra você colocar uma munição no peito, você tem que engatilhar aqui, ó. Ficar rodando essa rodinha até as munições subirem e virem pro cano, né? De disparo. Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Tem um pouquinho a bolinha. Eu acho que precisa de uma quantidade específica pra colocar aqui dentro. Pra subir certinho, pra gente poder disparar. Então eu vou engatilhar aqui, ó. Eu vou fazer um disparo aqui numa almofada. Soltar a trava. Agora ela tá pronta pra atirar, tá? Lembrando sempre de transportar a sua Airsoft com essa trava pra cima do gatilho. Agora o gatilho já tá disponível pra atirar. Vamos fazer um disparo aqui. Não, não chegou ainda a bolinha. Eu vou comprar a munição exata dessa arma. Eu achava que pelo menos deveria de vir um saquinho com algumas, né? Já logo de cara, mas não veio, então não comprei. E ela tem uma medida exata. Pra gente poder usar nessa Airsoft. A do meu irmão é de uma outra pistola. Eu creio que ela é um pouquinho menorzinha. Eu vi que ela ficou folgando no pente, né? E tá com um pouquinho aqui, ó. E eu vou comprar a munição certinha pra gente poder fazer alguns disparos. Vou testar em algumas frutas. Testar em algumas latinhas. Aí ver se consegue varar, se consegue ir bem longe. E é isso aí. Então, manos. Eu comprei isso aqui pra colocar aqui, ó. Aqui vai ser o lugar dessa Airsoft. E eu ainda vou ver como eu vou fixar essa K47 ali naquele lugar. Tô pensando também em trocar, colocar deste lado. Porque ela vai chamar mais atenção, né? Ela vai ficar mais exposta. Todo mundo que entra aqui já vai ver ela. Pensei também em trocar, trocar no lugar do quadro. Tô ainda decidindo aonde eu vou colocar. Então é isso aí, mano. Chegou também mais uma coisa do AliExpress. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó. É um suporte pra câmera. Eu vou... Não fiz um unboxing nele porque é uma coisa meio insignificante. Mas é um suporte pra essa câmera que tô gravando. E eu vou conseguir segurar assim a GoPro ou em algum lugar, né? Pra fazer umas tomadas melhores. E é como a empunhadeira de um revólver. Gostei demais disso aqui, viu? Baratinho. Comprei pro AliExpress. R$20,00. Aqui no Brasil tá custando uns R$80,00. Então, manos. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês deixem seu like. Se vocês não deixarem o like, eu vou aí na casa de vocês. Eu vou caçar vocês todos aí. E a gente vai brincar de Airsoft. Beleza? Então é isso aí, manos. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário se você gostou, se você curtiu. Se você quer que eu compre outras armas. Se você quer que eu testo essa arma aqui em algum objeto, em alguma coisa. Deixe nos comentários abaixo. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!